Essa aula, então, é sobre globalização e os fluxos que ela é capaz de trazer. Para isso, a gente foi fazendo, então, eu pedi que vocês, até antes de a gente sair dessa questão da aula presencial, vissem esse documentário do Milton Santos, certo? E aí, esse documentário é baseado sobre o que ele entende dessa globalização, essa globalização diferenciada. E aí, nada melhor do que começar com ele. Então, o que está aparecendo para vocês agora, pelo fato de ser técnico, científico e informacional, o meio geográfico tende a ser universal. Mesmo onde se manifesta pontualmente, ele assegura o funcionamento dos processos encadeados a que está se chamando de globalização. Então, essa primeira parte é importante entender, porque a globalização em si, ela acontece há algum tempo. A globalização em si, ela já acontece há algum tempo. E aí, o que é que vai ocorrendo? Essa globalização, ela vai ter esse nome em si já mais perto da gente. Ele vai ter esse nome aparecendo mesmo já na década de 70 e não necessariamente na época em que a gente pensa as primeiras coisas sobre globalização, que é as grandes navegações, né? Aquela expansão marítima europeia que vai tendo aí as coisas que vão ocorrendo. Então, essa é a globalização que a gente fala, é sobre essa globalização do meio técnico, científico e informacional. É quando realmente surge esse termo. E aí, o que a gente precisa compreender, pelo que a gente vê também em Moreira e Senna, é que o momento triste é atual. A gente viu as várias fases da expansão capitalista, certo? Então, essa globalização que a gente está falando, é essa globalização atual, certo? Dessa expansão capitalista que vai ocorrer após o século XVIII, em especial depois da Segunda Guerra Mundial. Que é quando realmente o mundo fica muito mais conectado do que antes. E aí, a gente começa a parar e pensar em um elemento, certo? Que é os países, os diversos países que formam esse mundo. Cada um desses países, com as suas características, com as suas peculiaridades, eles vão estar aí se configurando sobre o mundo. Dessa forma, então, eu preciso compreender que cada país tem suas características, certo? Seu estado nacional, suas determinadas áreas, certo? Seus índices econômicos, a sua quantidade de população. Tudo isso, então, certo? Aí, no caso, a gente abriu o país Brasil, né? Que é o país que a gente está. Tudo isso, então, ele vai estar ocorrendo. Certo? E aí, o pessoal entrando aí, o Alan entrando. Show, Alan! Certo? Então, esses países, com toda essa estrutura, que vão provocar essa globalização. E aí, a gente chega onde foi um mote dessa aula, né? Que é os fluxos. Esses fluxos da globalização, como é que eles vão acontecer? E a gente começa a perceber esses fluxos quando começa a olhar coisas como essa. Vamos mudar aqui agora a tela pra vocês, certo? Vamos tentar atualizar, ver se ele aparece novamente. Ele não deixa eu monitorar por muito tempo. Esse fluxo aqui é bem interessante. Cada ponto amarelo desse é um avião, certo? Na sua circulação internacional, mostrando que as pessoas estão, certo? Nesse mundo, viajando, mesmo com Covid, certo? A gente ainda tem viagens que estão sendo mantidas. Então, esse é o mundo que a gente tem, certo? Esse mundo todo conectado, todo interligado, certo? E aí, é onde a gente vai parar, pensar um pouco sobre esses elementos. Aí, à medida que vocês forem tendo dúvida, pode colocar aí no chat, que vão mexendo aqui nas telas, mas eu vou acompanhando o chat aí, à medida que vai dando, certo? Ainda estou aprendendo, e depois eu vou aprender a colocar os monitores como moderadores, que eles podem também ir me ajudando no caminho dessa live que vai aparecendo. Então, vamos, voltando lá nos slides, né? Voltando lá nos slides, então, certo? A gente tem, certo? Que pensar esse mundo globalizado, né? Essa aqui foi a aula que eu indiquei para vocês, Descomplica, né? Dando crédito aí ao Descomplica sobre materiais maravilhosos. Adoro as aulas do Cloud Hansen, certo? Esse mundo globalizado, ele faz a gente pensar que ele é menor. Por conta de todos aqueles fluxos que eu falei nesse instante. Tudo aquilo faz a gente pensar que o mundo é menor, que o mundo está com a velocidade tão alta, tão louca, certo? Que a gente pensa nessa situação como se o mundo não tivesse mais o mesmo tamanho de antes, enquanto lá em 1500, né? A gente vê a velocidade de 16 km por hora. Atualmente, a gente viaja a mais de 1000 km por hora em aviões, certo? Então, esse elemento é importante a gente compreender, porque ele vai mexer com várias dimensões. A dimensão econômica, política, social, a cultural, certo? E escalas as mais diversas. Eu tenho escala mundial, eu tenho escala dentro das nações, e eu tenho uma escala regional, uma escala local, certo? Então, essa é a estrutura que eu vou tendo. Todos esses elementos aparecendo, né? E aí, certo? Eu tenho um outro elemento que eu tenho que me preocupar e como essa globalização também desglobaliza. Mas a gente vai deixar para falar um pouco mais para frente sobre essa desglobalização. Vamos agora nos deter a esses fluxos em si, certo? E começar a compreender cada um deles, certo? Os fluxos que vão aparecendo, fluxo de capital especulativo, fluxo de capital produtivo, o fluxo de pessoas e o fluxo, certo? De informações vão fazendo com que a gente se interconecte com o mundo. O primeiro fluxo que eu tenho que me preocupar é justamente o que fez com que essa globalização atingisse essa voracidade toda, que é o capital em si. O capital, ele vai ter essa dimensão sobre essa estrutura, esse sistema capitalista, então, ele vai trazer esse mundo mais conectado, quando eu penso em transnacionais, essas transnacionais, o que são? São aquelas empresas que a gente falou lá quando estudou os tipos de capitalismo. Essas empresas em que saem do seu país de origem e vão para outros, certo? Rompendo as barreiras do capitalismo, ele não quer agora apenas obter lucro no local de origem, mas em toda parte que em si couber. E para isso crescer tão avassaladoramente, a gente também falou lá no capitalismo sobre bolsa de valores. Esse capitalismo financeiro que vai surgir. Essas bolsas de valores, elas vão trazer uma dinâmica maior. É mais ou menos como eu, acionista, empresto dinheiro para uma transnacional puder aumentar ainda mais o seu capital e se expandir ainda mais. Quanto mais ela se expande, maior o lucro. E aí vem as grandes corporações que a gente falou, todos esses elementos. Então, aí nesse capitalismo, eu tenho que entender, então, que os capitais especulativos eles são de um prazo bem mais curto. É um dinheiro quente, como é chamado, hot money. Por quê? Porque ele pode ir embora para qualquer hora. A gente está aí em plena crise de coronavírus, certo? E a gente vê vários economistas falando sobre a retirada de seus capitais de algumas economias, no caso do Brasil. Devido a algumas atribulações que a gente tem, certo? Um presidente que não sabe o que faz mediante a crise. E a gente tem esses elementos que está acontecendo. Eu tenho que entender que esses capitais especulativos eles vão provocar um elemento muito importante, certo? Que vai ser a distribuição de coisas pelo mundo, certo? E aí eu vou mudar aqui para um outro mapa para a gente ter uma noção sobre isso. Esse mapa aí. Aqui eu tenho, então, um fluxo da globalização importantíssimo de se entender que é o fluxo de quê? O fluxo da comida, meu amigo. Sem comer, ninguém vive. E aqui, assim, a gente tem nesse mapa, vocês têm também no livro de vocês, certo? Os principais produtos que são exportados de cada um desses lugares no mundo. Mais aqui para baixo, então, a gente vê uma outra situação. o de onde ele sai e a origem dele. Olha a ligação que existe. A quantidade de interligações que eu não venho aqui, assim, é... América do Norte. A quantidade de ligações que eles fazem, né? Com o mundo. Ah, ele não é o grande produtor agropecuário. Não é. Mas, ele produz também alimentos e alguns dos seus alimentos saem da América do Norte e vai para outro canto. certo? Mas, eu tenho, certo? Vários outros, ó. A gente vai visualizando aqui, ó, esse fluxo de mercadorias, ele está intrinsecamente ligado à questão, sim, do fluxo de capitais especulativos. Que são as commodities. A gente vê esse termo, às vezes, falando, né? A gente depende muito disso. A gente tem várias outras situações aí que vão aparecer. Certo? Vamos pegar aqui assim, baixar um pouco mais aquele mapa. Vamos voltar lá nele. Olha essa outra produção aqui. A quantidade de produção e os seus destinos. Quanto mais grossas essas centras, maiores são os destinos. A América, certo? Central aqui. Eita, que é difícil, às vezes, ficar no canto certo. E aí, a gente vai vendo esses elementos aparecendo. E aí, o outro fluxo que está intrinsecamente ligado a isso vai ser o outro fluxo de capital, certo? Que é o capital produtivo. ele tem menor risco por ir de se oscilar para sair do mercado. Eu não vou pegar eu, dono de uma montadora, certo? E levar a minha montadora para um local que o risco de, vamos dizer, o risco de eu perder dinheiro vai ser muito alto. Eu não vou fazer isso. então, ele é um capital de menor risco de mudança rápida por conta disso. Eu não vou investir 100 milhões para trazer uma fábrica de automóveis, fazer uma fábrica ou então para levar a minha fábrica, no caso, a gente pensa nas transnacionais brasileiras como o The Brash, eu não vou correr o risco se eu não tenho aí uma situação confortável para que eu possa me direcionando. Eu não vou gastar 100 milhões à toa. Mas essa maximização aí de lucros dessas empresas transnacionais, eles conseguem justamente porque a gente tem esse capital especulativo que vai estar dando a ele um sustentáculo também. Então, a união entre esses dois capitais, esse capital de longo prazo, esse capital que não é um hot money como o capital anterior, isso interligado vai trazer um elemento importante da gente entender que é o que eu vou trazer agora também para a gente pensar nesse capital. Ninguém está perguntando nada, deixa eu olhar aqui o chat de novo se aparecer alguma pergunta nesses dois minutinhos que eu deixei. Ainda não, né? Vocês tiverem perguntas, vocês façam, viu? Eu estou fazendo baseado no que os monitores disseram, mas vocês podem perguntar mais ainda. um outro elemento que eu vou ter devido à união de tudo isso, uma grande concentração de renda. Uma concentração de renda absurda. A gente tem a maior parte de toda a riqueza mundial nas mãos de pouquíssimas pessoas. E aí a gente vai ver agora a Rank Forbes. Esse Rank é interessante de se perceber ele porque ele vai nos dizer muita coisa sobre o mundo. Certo? Vou aumentar aqui um pouco o zoom para ficar melhor. Se eu estava olhando lá na janelinha estava ficando pequeno. Esses são os maiores bilionários do mundo. Como é que esses caras conseguiram isso? O capital especulativo para o capital produtivo. Esse capital que vai se espalhar pelo mundo. Olha aí, Jeff Bezos, dono da Amazon, aparecendo aí no último Rank Forbes. Eu estou abrindo o Rank Forbes de agora, que é o mais recente que eu consegui achar. 113 bilhões é o patrimônio estimado dele. Logo abaixo dele temos o Bill Gates. E aí vão aparecendo outros caras dentro disso. Um outro elemento importante da gente perceber é que aqui estão ligados essas coisas. Tecnologia, finanças e investimentos. Então, olha o Zuckerberg, dono do Facebook, dono do WhatsApp, que a gente tanto usa, do Instagram, que a gente tanto usa. Vamos, então, pensar agora um país em específico. Vamos olhar para o nosso Brasil. Olha aí, Joseph Safra, o cara que está querendo que a gente vá indo para o coisa no instante. O Joseph Safra vai ser o cara mais rico. Está querendo que a gente saia do isolamento social, porque ele disse que a economia não pode quebrar. As pessoas podem morrer, mas a economia não pode quebrar. Então, nós temos Joseph Safra, dono do Banco Safra, Jorge Paulo Lema e Família, com comida, Eduardo Saverin. Então, são pessoas extremamente ricas que nós temos no nosso país, que vão aparecendo aí também. O Luciano Heng, que também está querendo que a gente pegue e vá trabalhar meio em meio a um caos tão grande que a gente está tendo, um colapso da saúde pública que está previsto ocorrer. Em vários países já aconteceram esses problemas. A gente tem casos aqui na América do Norte, como o Equador, que as pessoas não estavam conseguindo nem enterrar seus mortos, estavam deixando no meio da rua e temos casas como a França e ontem para hoje, nas últimas 24 horas, mais de mil mortos nos Estados Unidos pelo Covid. A Yasmin pedindo para eu falar sobre bloco econômico. Eu vou fazer uma outra, Yasmin, só sobre bloco econômico. Certo? Na verdade. Aí a Kaline perguntando, o termo transacional é a mesma coisa que multinacional? Certo? Olha, a gente tem esses termos sim aparecendo. Deixa eu só mudar aqui a tela um instante. Certo? A gente tem esses termos sim aparecendo. Eles são parecidos, são a mesma coisa na verdade, mas por entender que essas empresas não são de vários países ao mesmo tempo. Elas são de um país e se espalham para outros. então se usa mais hoje o termo transnacional, essa empresa que transcede a sua nação e vai até outras nações. Certo? Deixa eu ver aqui mais perguntas que apareceram no chat. Pedro, o patrimônio que eu coloquei é patrimônio das pessoas. Certo? Eu vou já colocar para vocês também o ranking Forbes do patrimônio das empresas. Certo? Deixa eu só ver aqui algumas pessoas que estão tendo dificuldade em conseguir acessar o link da live. Alguém poderia mandar o link aqui assim para mim no chat o link que está aparecendo aí que eu não sei onde é que eu consigo pegar esse link para eu copiar e colar aqui para as pessoas. Certo? Alguém pode fazer esse favor aí para mim colocar esse link copia e colo o link que aparece lá em cima certo? E aí vocês me dizem Ah, achei aqui para eu copiar e colar aqui para os pessoas achei o link vou mandar aqui para as pessoas que estão pedindo certo? Certo? Certo o pessoal aqui me mandando obrigado aí por ter mandado certo? Quem me mandou aí o Anderson valeu o Anderson certo? Está aqui para as pessoas que estão pedindo conseguir acessar esse link mas agora vamos voltando lá, né? Deixa eu voltar nas perguntas né? Pronto eu vi aqui certo? O pessoal de Geografia, História e Música aparecendo aqui também vamos voltar então nesses ranks né? Esses ranks que vocês acharam interessantes esse rank aqui assim muita gente vai gostar né? O pessoal aí que gosta de um futebol certo? Esses são hoje atualmente certo? Segundo a revista Forbes que é a revista especializada em fazer coisas desse tipo o rank dos atletas mais bem pagos do mundo eu não consegui dar as atletas femininas de uma forma fácil de visualizar e aí como eu estava sem tempo para poder organizar eu não fiz mas tem um rank também das meninas só que não aparece tão bonitinho assim a gente vê aí essa exclusão também certo? Por parte da feminina fora os outros elementos que a gente já tem de desvalorização da mulher que a gente vai entrando naquela desglobalização né? Caras riquíssimos também 127 milhões e esses carinhas aqui que estão bastante em evidência por quê? Por que que eles vão estar em evidência? China esses são os bilionários chineses certo? Os caras que mais têm dinheiro na China que hoje é o país certo? que traz para a gente uma grande evolução econômica rivalizando em muitos casos certo? Quando veio a crise de 2008 teve algumas vantagens também para a China mas os Estados Unidos conseguiu contornar um pouco com algumas políticas que investiram e não perderam ainda o status de ser a maior economia do mundo mas a China está bem aí certo? E a China está aí com grandes nomes certo? O investimento chinês é muito alto mas aí teve uma pessoa que me perguntou justamente das maiores empresas do mundo e aqui é onde a gente começa a voltar de novo para aquela questão o capitalismo se espalha pelo mundo certo? olha aí Ana Maria boa tarde Ana Maria o capitalismo se espalha pelo mundo por capital produtivo e especulativo de uma forma intensa porque essas empresas são gigantes são grandes nomes e aí uma coisa que a gente precisa entender muito importante para essa globalização é justamente esse elemento que está aparecendo aí para vocês olha só as maiores empresas do mundo China Estados Unidos China China Estados Unidos as cinco maiores empresas do mundo são do ramo certo? de investimentos as maiores empresas do mundo elas não estão ligadas necessariamente a produção de material e sim a produção de capital porque capital é o que realmente move o mundo capitalismo capital não é simplesmente vender produtos eu tenho que também compreender toda uma rede certo? entrando um pouco no assunto do terceiro ano que é uma rede certo? é uma ligação entre elementos eu tenho que compreender isso é por isso que quando a gente vê um elemento que não consegue ter uma política pública que valorize também dentro do seu país uma política internacional que vá lá e ataque a China com palavras que não deveriam ser ditas a gente tem uma complicação porque o capital é o que garante o crescimento da minha empresa sem o crescimento da minha empresa eu não consigo atuar nesse meio sem atuar nesse meio eu defino por isso que quando a gente tem um embargo qualquer uma barreira qualquer aqueles fluxos aqui por exemplo eles vão deixando de existir se a China me diz que não comercializa mais com o Brasil certo? se ela não comercializa mais com o Brasil eu vou vender para quem? a gente tem aí uma ameaça chinesa de aumentar expressivamente o consumo de soja dos Estados Unidos e é um dos nossos maiores parceiros econômicos então compreender essa estrutura de ligação é importante compreender que capital está entre as maiores empresas do mundo é importante porque aí eu entendo que essa globalização é movida por capital Gabriel perguntando esses grandes da empresa mais beneficiam ou prejudicam a gente cidadãos de carne e osso olha eu tenho que pensar no seguinte elemento para que eu tenha investimento para desenvolvimento tecnológico eu preciso de capital então esse lucro ele é interessante quando eu penso nessa lógica de aumentar o desenvolvimento econômico porém quando eu penso que a maior parte desse capital está concentrado eu tenho uma outra problemática que é justamente os países que estão passando por complicações seríssimas econômicas países que não tem nem como investir para poder sair imagina essa crise que a gente está atualmente joga isso dentro de uma África sem verba sem grana sem capital para poder dar conta do problema como é que eles vão conseguir criar políticas que garantem que as pessoas vão fazer isolamento social então o problema está nessa grande concentração certo e essas empresas mandando no mundo certo vamos dar uma olhadinha aqui assim no nosso Brasil como é que eu boto aqui assim culturas Brasil olha só qual é a nossa maior empresa agora em 2012 era diferente certo qual é a nossa maior empresa deixa eu ver aqui assim que eu vi que apareceu uma pergunta eu não olhei Letícia capital especulativo está relacionado a banco investimento de alimento capital especulativo está ligado diretamente a bolsa de valores dinheiro de investimento em bolsa dinheiro de investimento em ações de empresas ações dentro de bancos públicos ações quando eu compro títulos do governo o que é um título do governo ele coloca ali os títulos disponíveis eu compro esses títulos eu estou meio que emprestando dinheiro para o governo certo e aí o governo vai me pagar daqui a alguns anos eu vou receber uma rentabilidade certo é uma das coisas que mais se critica hoje e não se tem no Brasil certo imposto sobre essas rentabilidades a maioria delas elas são isentas de imposto é um capital gigantesco como a gente está vendo e são isentas de imposto enquanto que eu se eu ganho quatro mil reais eu pago imposto de renda certo e eu não posso deixar de pagar imposto de renda e a gente tem essas empresas aí movimentam grandes capitais são grandes empregadores são são importantes são mas a forma como vai sendo é que às vezes é como traditória né o Braga aqui queria ser peão na Petrobras certo olha só a empresa que né a gente tem aí que quebrou nacionalmente que é uma grande mentira né Petrobras está ainda firme e forte mesmo com todo o desinvestimento que teve nessa nossa transnacional ela está ainda segundo o último ranking Forbes ó bem mais financeiramente bem melhor 91.2 bilhões o valor de mercado da Petrobras quanto que o Itaú 80.8 bilhões e aí a gente vai vendo outras empresas a Bradesco a Vale Banco do Brasil Eletrobras JBS Freeboy certo a Brascom se eu não me engano é quem fabrica os elementos lá da Consum e Brastemper não tenho certeza agora se alguém souber pode dizer no chat que eu não lembro mais o que era se o Antônio ainda estiver assistindo e quiser me dizer que é que a Brascom se é realmente a Consum e a Brastemper agradeço e a Oi que ainda aparece aí então um outro elemento que achei interessante também para a gente perceber lá nos bilionários é entender certo vamos botar aqui assim todos os países novamente só que nós vamos mudar e ver quem são as mulheres mais poderosas financeiramente do mundo para as meninas quem são as mulheres mais poderosas e aí estão o Brasil tem mais capital do que tecnologia mais capital do que tecnologia a gente vê isso até nas políticas que a gente teve mais recentes foi um investimento em massa para se produzir engenheiro engenheiro não produz ciência certo engenheiro não produz ciência Nicole título de dívida pública eu não vou explicar porque eu tenho uma certa dificuldade em falar sobre ele certo aí eu posso me abandonar aqui e acabar complicando para os outros a Marta cadê a Marta a gente se pergunta logo mas aqui assim são mulheres bem ricas Alice Walton a mulher mais rica do mundo certo que está nada menos do que na Walmart Françoise Bittencourt quase o nome da Ana Maria da L'Oreal Julia Koch vamos ver também agora os bilionários mais novos do mundo certo eu fiz merda peraí pronto aqui eu fiz alguma besteira pronto os bilionários mais jovens do mundo tem uma pessoa com 22 anos de idade certo de uma empresa de cosméticos nos Estados Unidos que tem um patrimônio já de 1 bilhão de dólares qual a brasileira mais rica vamos ver aqui vamos criar o filtro para o Brasil estamos perguntando aqui vamos ver a brasileira a brasileira mais rica segundo o ranking Forbes tem 3.5 bilhões número 538 na lista Dulce Publias de Godoy Bueno que é de uma empresa de hospitais certo então esses elementos eu trouxe para a gente entender certo qual o motivo do Brasil comprar petróleo de fora certo aí meu amigo pergunte aos nossos gerentes da nação que fazem isso certo porque a gente tem uma das melhores tecnologias de perfuração do mundo a gente foi durante vários e vários anos os líderes mundiais em tecnologia de perfuração de petróleo a gente está com mais de 40% das nossas refinarias paradas ao invés de estarem produzindo petróleo para a gente certo aí por que que esse pessoal faz isso né aí deixo aí para que vocês pensem sobre certo então essa primeira parte era para a gente falar sobre esses fluxos e o que eles geram esses rankings aí é gerado por isso vamos então voltando lá para os slides certo passar para os fluxos a mais que a gente tem certo a gente vê os capitais certo essas transnacionais esse daqui eu vou pular ele né eu botei no slide para vocês como uma possibilidade de que vocês entendam esse meme um meme mais meme mesmo certo esse meme é mais conceitual digamos assim diferente de alguns outros que a gente está tendo por aí certo o fluxo de informações o bom é que o pessoal passa na rua com barulho que é para poder certo o fluxo de informações esse elemento então é um elemento que a gente precisa compreender que sem ele sem ele certo nós não teríamos também como esse capital se expandir na velocidade que se expandiu a computação a Arpanet a Vale do Rio Doce eles trataram ano passado era certo a Arpanet que vai dar origem à internet ela vai proporcionar a interligação de grandes empresas de grandes centros de pesquisa certo e consequentemente a partir disso a gente vai ter também um fluxo de informação gigantesco eu estou agora conversando com vocês em praticamente tempo real a minha internet nessa qualidade toda mas ela permite que a gente esteja aqui conversando certo a gente esteja aqui conversando sobre praticamente em tempo real isso não seria possível há 30 anos atrás certo há 10 anos atrás talvez certo então esse sistema mundo criado por esse fluxo de informação usando a pergunta do Davi é um sistema que está todo interligado certo com diferentes informações com diferentes empresas se conectando então essa revolução técnica científica e informacional principalmente com o uso da internet aumentou as possibilidades de acesso a todos os serviços que a gente imaginar então esses elementos aí são importantes porque eles permitem que as empresas possam se expandir e eu tenha um headquarter certo uma empresa gigantesca como a Nike como a Coca-Cola mantém a sede da sua empresa certo num local lá no seu país de origem por isso que é transnacional ela transcende a sua nação certo eu mantenho lá e levo essa informação para as minhas filiais por conta do que? do internet de um code computing certo que a gente vai tendo aí vocês agora com esses elementos novos aí esse e-mail institucional que vocês estão tendo acesso vocês podem deixar arquivos nas nuvens e nem precisar mais de pendragem para levar as coisas para a escola certo pego um dos meninos aqui o Braga falou ele faz um arquivo em casa faz lá no celular dele no computador dele salva na sua conta agora institucional cria um drive compartilhado bota o pessoal do grupo todinho aí no dia vixi eu não vou poder ir acontecer alguma coisa eu estou doente eu estou com caganeira eu ando de barriga de repentino eu não vou poder ir mas o trabalho foi por conta dessa computação na nuvem certo ver esse elemento é importante esse fluxo de informações as redes sociais certo essa grande engenharia social nessas redes que vai se formando certo com disseminação de notícias falsas né porque são as fake news eu até vou usar esses termos às vezes quando a gente tem um termo correspondente elas fake news elas aparecem por aí certo então e aí eu vou tendo né todos os elementos aí que vão aparecendo em meio a isso daí certo que vão proporcionando as informações circularem porém eu tenho que sempre lembrar sempre e sempre daquele negocinho que eu disse que eu ia falar mais pra frente vamos começar a falar dele agora que não existe igualdade a difusão das empresas ela não é de forma igualitária a difusão dos capitais ela não é de forma igualitária a difusão de informações não é de forma igualitária certo a difusão de pessoas não é de forma igualitária os fluxos não são igualitários por isso por isso que a gente fala também uma desglobalização porque se criam barreiras é só a gente ver por exemplo o Trump querendo aumentar o muro pra poder dividir os Estados Unidos do México para que as pessoas isso é uma barreira quando países fecham fronteiras pra refugiados isso vai contra essa globalização contra um sistema mundo interligado certo então esse elemento aí é muito importante certo então as empresas elas vão indo pra os países a partir do que das necessidades de mercado não é por conta da minha necessidade porque ah o Ivanilson precisa ter uma Ferrari que os alunos dele vão comprar pra ele não a Fiat vai pegar uma das suas marcas que é a Ferrari instalar uma montadora no Brasil se isso for bom para ela e como é que ela consegue fazer isso ser bom para ela tendo mercado consumidor e tendo acordos governamentais não é apenas o Brasil que quer ter mais tecnologia não é apenas a gente que quer comprar produtos mais baratos é o mundo inteiro não é apenas aqui que a gente quer ter emprego é o mundo inteiro então essas empresas elas vão negociando também certo eles vão negociando e essa negociação vai permitindo essa expansão por quê? porque eu preciso ter uma autorização para operar eu preciso então ter condições viáveis economicamente eu preciso ter mercado consumidor que justifique que eu expandir essa rede então eu preciso tudo isso ao mesmo tempo vou botar mais uma radinha aqui nas perguntas Luiz Henrique está sendo livro de geografia Luiz Henrique fala comigo depois no privado que eu tenho um jeitinho para te ajudar com essa questão do livro de geografia mas fala comigo no privado no whatsapp viu? pega aí com alguns monitores e aí a gente conversa tem um jeitinho para poder dar uma ajuda para ti com essa questão do livro tá bom? vamos lá então indo mais à frente o fluxo de pessoas se tem mais dinheiro circulando se tem mais facilidade certo? eu vou ter mais pessoas circulando certo? os movimentos de pessoas eles vão acontecer a todo momento como a gente viu lá naquele fly radar aquele radarzinho que eu mostrei aquele mapa com as aeronaves passando ali uma quantidade de voos absurda que existe no mundo certo? aí perguntaram aqui ainda existe movimento antiglobalização não é antiglobalização é desglobalizacional mesmo Davi digamos assim mas se tu estiver falando as pessoas que são contra a colonização existem mas tem que entender também como elas são contra algumas pessoas não são favoráveis não é a questão do mundo inteiro se conectar mas a forma como o mundo se conecta com esses fluxos desiguais com essa desigualdade que se espalha com esse engrandecimento de empresas certo? de forma assustadora enquanto que a maioria da população mundial não tem acesso certo? a maior parte da renda e muitas milhões de pessoas não tem renda básica certo? certo? é certo? esse elemento aí vai aparecendo certo? e aí esse sistema mundo que é esse mundo ligado esse mundo interconectado pelos fluxos de capitais esse mundo interconectado pelo fluxo de pessoas pelo fluxo de informação de cultura ele também ele é desglobalizante quando eu tenho as barreiras quando eu penso né? nossa a gente vai ver mais lá pra frente na questão da organização mundial do comércio ter briga de um G20 comercial que são os países que mais vendem produtos agropecuários no mundo brigando para conseguir entrar em país é porque existem barreiras às vezes que são desnecessárias e existem alguns barreiras que são realmente para dificultar Cuba sofre vários e vários embargos contra os Estados Unidos e aí eu pego se eu sou uma economia forte eu digo se você negociar com fulano eu não negocio com você por isso que a diplomacia e a política internacional é tão importante eu preciso ter condições para poder brincar nesse meio termo certo então esses tem alguém aqui pedindo para falar de imigrantes e imigrantes dentro do mesmo país eu não vou misturar esses termos em si agora explicando eles porque vai confundir mais ainda eu preciso entender as pessoas as pessoas são migrantes dependendo de é ou ir elas são migrantes quando eu saio de um local e vou para outro certo então essa movimentação se dá por viagem de turismo as pessoas que saem do seu local de origem vão viajar vão conhecer outros países vão conhecer outras cidades certo então isso é importante esse fluxo é interessante esse fluxo gera economia esse fluxo movimento motor certo existem várias cidades por aí que estão agora com problemas financeiros porque depende de turismo que é um fluxo de pessoas as pessoas viajam para administrar negócios se as empresas estão globalizadas tem hora que não dá para fazer uma reunião simplesmente tem hora que eu preciso também de estar presente para algumas negociações certo as pessoas saem para estudar em outro país eu mesmo estou tentando me programar agora vai demorar um pouquinho mais com essa loucura toda tentando me programar para passar um mês fora se tivesse passaporte se tivesse dado certo agora eu tinha tentado ir para o Canadá agora no mês de julho mas aconteceram alguns empecilhos então viajar participar de eventos científicos se o mundo evoluir a partir da ciência eu participar de eventos científicos é importante certo ir para congresso e o próprio fluxo de imigrantes as pessoas que saem do seu país de origem vão morar em outro ou saem da sua cidade de origem vão morar em outra causando os fluxos de imigração aumentando o tamanho das grandes cidades certo então eu preciso de todos esses fluxos aí acontecendo só que eles acontecem de forma não igualitária certo então voltando lá ele é bastante desigual e ele é fortemente concentrado é só a gente voltar voltar de novo aquele mapinho vamos voltar naquele mapinho lá do Fly Radar vou colocar aqui assim para ele aparecer de novo aí vamos atualizar aqui a tela certo nessa atualização então a gente vai vendo olha a quantidade de voos nessa região aqui Estados Unidos da América nessa região aqui sim Europa nessa região aqui assim certo do Sudeste Asiático Sudeste Asiático Sudeste Asiático então esse fluxo ele não é igual olha a quantidade de voos aqui porque essas concentrações é onde está a maior concentração de capital especulativo a maior concentração de capital produtivo né então esses fluxos aparecem aí esses fluxos também né certo vão fazendo isso ocorrer deu uma quedazinha aí então voltando um pouco né esse fluxo de estrangeiros garante então certo que eu vou ter uma invasão cultural e aí onde a gente começa a falar em cultura de massa é onde a gente começa a falar certo tem um assunto que a gente vai tocar também bastante no terceiro ano american way of life estilo de vida americano que vai aí surgir fortemente certo sobre quem sobre a urbanização o modo de vida urbano essas pessoas levam esse modo de vida urbano para todo do canto certo então todos esses elementos vão fazendo com que as pessoas estejam interconectadas e tem um detalhe importante algumas consomem e a outras produzem o estilo de vida por isso american way of life um estilo de vida que foi disseminado principalmente com a segunda guerra mundial que é quando a Europa deixa realmente de ter um poder significativo certo a Europa vai deixando de ter esse poder significativo aí certo a França que era a grande exportadora do modo de vida do que é urbano vai dando lugar aos Estados Unidos da América certo e aí eu chego nesse elemento bem importante da globalização que é a culturalização por que que eu preciso criar uma cultura de massa por que que eu preciso criar uma culturalização para que todo mundo queira consumir o meu produto todo mundo quer ter um iPhone porque se convencionou que o iPhone é um padrão XYZ e as pessoas querem ter aquele padrão ou então todo mundo hoje quer ter um Xiaomi tem o pessoal dos Xayominions também hoje em dia só os Bolsominions os Sirominions os Lulominions tem todos os Minions possíveis os Xayominions que vão contra os Eplominions então essa culturalização aí que vai acontecendo por que? porque quanto mais igual for o consumo maior o lucro de uma determinada empresa certo esse lucro vai aumentando na medida que eu vou tendo essa situação aparecendo só que eu tenho que entender o seguinte que dependendo da relação que eu tiver com o capital a minha cultura de massa também tem que ser diferenciada porque esse elemento vai acontecer o seguinte se eu tiver só uma pessoa como espelho eu atinjo apenas um fluxo de mercado mas eu tendo mais de um como espelho até esse próprio estilo de vida ele vai trazendo o rap o reggae são muito interessantes para a gente compreender cada um desses estilos eu vou atingindo algumas nuances então mesmo em meio a cultura de massa essa cultura de massa tem heterogeneidade para que eu atinja o maior número de públicos possíveis certo então esses elementos aí também acabam aparecendo nessa cultura de massa e aí para finalizar então certo vamos aqui peraí voltar e entender um pouco mais sobre esse elemento essa globalização certo como fala Milton Santos ela deveria ser diferente certo essa globalização como fala Milton Santos ela deveria ter uma outra vertente uma nova globalização certo porque porque nós temos muitos problemas com essa globalização justamente porque essa grande concentração de renda faz com que a gente chegue a essa desglobalização poucas pessoas no mundo com um poder imenso certo fazem com que a gente também fique nas mãos de alguns deles então a expansão do sistema capitalismo capitalista essa expansão de mercadorias essa expansão de um estilo de vida ele vai causando uma série de elementos a gente tem cada vez mais que se reinventar quanto estrutura para poder sobreviver pensando pensando nesse modo de produção que a gente às vezes acha foi mais interessante ele é mais legal ele é mais não é um modo toyotista ele é uma forma de sugar ainda mais o potencial das pessoas é uma forma que faz com que a gente esteja também sendo sugado de uma forma que a gente corre desesperadamente desesperadamente a gente corre tanto atrás de capital que deixa de correr atrás da vida então esse movimento de desglobalização ele também é importante de se perceber então a gente precisa compreender que a nossa globalização que os nossos fluxos são desiguais e que eles causam aí toda uma questão a ser analisada a questão a ser percebida certo então todos esses elementos aí que vão aparecendo no nosso canal aí no canal que vocês vão vendo eles estão sim interligados são as bolsas de valores certo são os elementos que vão aparecendo que vão provocando diferentes consequências consequências positivas e consequências negativas como agora pouco eu disse certo agora pouco eu falei eu estou falando com vocês ao vivo isso não era permitido alguns anos atrás quando vocês eram crianças não conseguiriam nunca pensar nisso mas eu também tenho consequências negativas certo de uma pressão sobre uma forma do corpo certo um corpo padrão uma busca pela beleza certo que causam problemas psicológicos que causam problemas sociais sobre as pessoas então esse elemento também eu preciso compreender que é globalização e que é importante então eu tenho as mais diversas consequências consequências que são positivas e negativas certo então a gente vai ficando por aqui agora tinha planejado uma hora de live a gente está chegando aí nessa hora de live vou agora encerrando aqui a transmissão certo avise para os colegas que essa aula eu vou quando eu interromper a transmissão vai ficar salvo lá no youtube ele vai processar e assim que eu coloco essa aula como pública e aí acho que até amanhã deve estar processando tudo e aí o pessoal consegue ter acesso também só não vai poder interagir fazendo perguntas na hora me ajudando também com algumas pessoas me ajudaram o Anderson que me ajudou mandando o link que eu não estava conseguindo enviar o link para as pessoas certo pois um bom feriado para vocês apesar de todo dia estar sendo domingo todo dia nós estamos em casa mas um bom feriado para vocês certo fazer que nem os youtubers curtam o vídeo compartilhem o vídeo aí depois para os colegas certo bye bye para todos certo vamos ficando por aqui